Corina Croft curtiu meu comentário Cadê? Aqui ó Chama pro vídeo Oxe, aqui ó Corina Croft curtiu meu comentário Aqui a fera Corina Croft Curtiu seu comentário, yes Comentei lá na foto dela, né? Ela falou, deixa eu ver o que foi a legenda dela Manda mensagem pra ela, viado Já mandei, oxe Vesteu galo Nossa Será que vai acontecer, meu Deus do céu? Aí, uma live nessa banheira com a Corina Croft Nossa Cinco cueca Ela falou Olha a foto dela Eu posso ser sua sugar mom em Bahamas Tipo, eu falei sim Oxe, Carlos Se tu pegar Olha o Carlos vazando Se tu pegar a Corina, olha Eu viro teu fã Olha o cara, mano Aí eu falei Aí eu falei que yes 28 likes, ó 28 likes, yes Aí, por que a galera não floda lá na Corina? Aí, rapaziada Todo mundo agora Instagram da Corina Não, 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 não Sim, 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 sim Ó É melhor na foto ou no direct? Nos dois Direct e foto Grava, é... Como é que é tipo Grava com John em inglês? Eles não gostam disso Eles não gostam disso, gringos Não gostam Record with John Já era Fala assim Record with John 23 centímetros Não Record with John 23 centímetros Ela vai querer que eu apareça no OnlyFans dela Não Caralho Aí fodeu Aí eles vão saber a verdade Conteu do máximo Mas a verdade, mano Tinha uma menina Tinha uma menina que tava aqui na casa Que ela falou Nossa, esse quarto vermelho Deve ser muito bom pra gerar conteúdo pro OnlyFans Aí eu olhei assim pra ela Não, não Quer dizer Se eu fizesse Eu não faço Aí eu Se entregando Caralho Todo mundo foi comentar, mano Record with John Agora ela não vai querer mais Ela curtiu o meu comentário Tinha 20 likes E ninguém enchendo o saco Ela deu moral Já era o primeiro passo Agora vai ter Quantas pessoas? Mano 11 mil na live Fodeu Ela não vai responder, mano Ela já viu o meu direct Já viu Ela viu, mas ela respondeu? Não Ela já viu o meu direct Mas ela respondeu não Mas você tá ligado, né? Acabaram de foder comigo Foderam comigo, mano Deleta os comentários Por favor, chat Só curte O bagulho lá Gringo não gosta disso Escuta o que eu tô dizendo Gringo não gosta Ele fica puto de flodar, mano Papo 10 Fica puto Juro por Deus Caralho, o Eric desligou o aquecedor aqui Ô chat, juro por Deus Os gringo fica puto Tava indo tão bem, mano Tão bem Só curte o comentário, pô Não precisa de DM Deleta, deleta Faz a boca Ô chat, vocês querem a live ou não quer? Eu tô te falando os bagulho É, eu confio no julgamento do John Então é melhor deletar, então Deleta Deixa só o like lá, vai ver Caralho, olha Ah, é Explode de like no comentário Tem mais chance de sair Isso E no máximo comenta lá Naquele post Do meu negócio Tá de boa De resto, manda DM Não sei o que Eles não gostam Então explica o que a gente tem que fazer aí, ué Os gringos não gostam Os gringos não tem que gostar, não Os gringos tem que aceitar que pra gringos é mais caro, pô A gente é BR Mano, eles não gostam, mano Foderam O mínimo de chance agora foi pra zero Não é nada, pô E se a gente, tipo assim É, pagar por uma collab, assim É, participação dela mesmo Mandar e-mail profissional Ah, somos streamers do Brasil Queremos fazer uma stream com você Hã? Ela vai falar que ela tem muito dinheiro e não quer Ah, é verdade, ela é muito rica, né? Tem muito Rutinho, ali é eu e você A gente fala que é pra ajudar Ela é número um do OnlyFans, quase A gente fala que é pra ajudar jovens carentes Hã? A gente fala que é pra ajudar jovens carentes Aí quando chegar aqui, o jovem sou eu E você Foi um milhão no primeiro dia, lá Um milhão de tarde Ah, mano, vocês fodendo comigo, mano Eu vou deletar meu comentário lá, mano Não Fodeu comigo Porque eu tinha chamado ela pra gravar Agora ela vai falar, ah, ele foi na live dele Chamou, não sei o que A mulher não gosta disso, mano Caralho, a água aqui tá ficando muito gelada Posso te ajudar? Para, 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 John Para, para, John Para, John Para, John